E aí, irmãos, para a gente fechar o estudo, olha só que coisa. Lá no início de tudo, você vai ver que todos os homens falavam uma língua só. Essa parte aqui é interessante que uma parte eu peguei com o irmão Israel, conversando com ele, né? Eu peguei com o irmão Israel e a outra parte eu acrescentei. Então, olha a importância de nós estarmos conectados na mesma ideia. E estarmos conversando sobre a palavra de Deus. No começo, ele não estava aceitando muito essa questão, porque você vê que ele fez vídeo, ele acreditava que Jerusalém era a grande Babilônia, assim como eu acreditava há um tempo atrás. Eu mudei a ideia, já não é de hoje, já faz tempo, mas ele demorou um pouco para mudar a ideia. Mas depois que ele compreendeu, aí ele trouxe um acréscimo e logo em seguida eu conectei outro. E aí eu vi como é importante a gente estar conversando sobre isso. Agora, vê bem. Ele disse, a gente conversando, né? No começo, vê que todos os homens falavam uma só língua, não é? E eles estavam edificando aquela torre. Lembra? Nimrod era o comandante. Ele diretamente estava contradizendo todas as ordens que Deus deu para os filhos de Noé, que estão para outro vídeo. Se vocês quiserem, assistam também o vídeo de Sem Canja Fé, que eu falo detalhadamente sobre isso. Nimrod chamou ali todos os filhos de Noé, vamos edificar uma torre que alcance até o céu. Olha a prepotência. Para que a gente não se espalhe e o nosso nome não seja apagado. Tudo ao contrário do que Deus havia ordenado. Deus abençoou os três filhos de Noé. Ele não amaldiçoou, ele abençoou. E os filhos de Noé, Deus falou para eles, olha, se multipliquem, gerem filhos e, enfim, sem Canja Fé. Presta atenção nisso. Nimrod, ele é descendente de Can. Ele é de Cux, descendente de Can. Ele estava querendo liderar todo mundo. A bênção não estava nele. Contradizendo a palavra de Deus. E gerando ali a primeira revolução industrial. Fazendo os homens trabalharem, trabalharem, trabalharem para edificar a torre. Primeiro, o capitalismo. Ou seja, ali ia gerar um mundo ímpio. E todos falavam a mesma língua. Aí Deus falou assim, olha o recado que Deus deixou para nós. Que só pode ser compreendido nessa época e com esse entendimento. Deus falou, olha os homens, todos de uma só língua. E olha o que eles começaram a fazer. Isso é só o começo. Não haverá limites para eles. Quando Deus falava isso, irmãos. Que tremendo. Deus visualizava esse mundo aqui. Esse mundo aqui é o que Deus estava falando lá no começo. A grande Babilônia. Aí Deus falou, desçamos e confundamos as línguas. E parou a edificação. Certo? Tinha um propósito para isso. Logo em seguida vem Gênesis capítulo 12. Não é por acaso. E aí, irmãos, hoje. Com a tecnologia. Com todos esses olhos ao nosso redor. Nossa vida exposta em todos os lugares. Quase que não tem para onde fugir mais. Se não fosse o deserto, a gente estaria perdido. Hoje, os homens não têm mais esse problema. Porque a tecnologia resolveu esse problema. As grandes empresas e os homens, além deles aprenderem as línguas uns dos outros, já têm os aplicativos para fazerem todo o trabalho. O aplicativo faz o trabalho de tradução. Os homens resolveram isso com a tecnologia. Ainda que não aprendam todas as línguas, nós podemos aprender o inglês. Quando muito o inglês e o francês. Ou uns falam a língua hebraica e o inglês. Outros falam árabe e tal. Nós podemos aprender duas, três línguas. Tem que dedicar a vida toda para aprender mais que isso. Mesmo assim, são muitos países, são muitas línguas e os aplicativos resolvem isso. Porque a edificação vai ser retomada. Já foi retomada. E Deus falou, vamos confundir a língua. Para parar a edificação. Olha só o que o homem fez. O que o mundo faz. Agora todos podem falar a mesma língua. Ou estudando. Ou através dos aplicativos. E aí quando Deus falou, olha o que eles começaram a fazer. E isso é só o começo. Aí é onde nós estamos hoje. Por isso que ela é a mãe de todas as abominações da terra. Nós estamos aqui hoje. As filhas. Agora, é claro, a gente pode olhar para esse mundo e ver ela como a grande Babilônia. Mas ali foi o início. Irmãos, isso Deus já falava para a gente lá no livro da lei. Eu coloquei uma luz aqui para ficar mais claro. Porque agora já está escurecendo. Só para finalizar o vídeo. Aquilo era só o início, irmãos. Era isso que Deus estava querendo dizer. Como Ele já previa o futuro. Ele deixou esse recado escondido no livro da lei. Olha, isso é só o início. Vamos descer e confundir as línguas para que pare. Porque olha só o que eles começaram a fazer. Isso é só o começo. Não haverá restrição. Olha só, irmãos. Olha para esse mundo. Tem crianças dentro dos seus quartos gravando vídeo, rebolando, postando no WhatsApp, no Face, no Instagram. Agora, nesse momento, indústrias de filmes estão gravando todos os tipos de filmes e seriados. Não todos contra Deus, mas muitos contra Deus. Seriados abomináveis, filmes abomináveis. E não estou falando das indústrias de filmes pornográficos. O mundo todo na mão de uma criança no celular. Irmãos, não tem limite. Isso é o que Deus estava falando. E agora não tem mais o problema das línguas. Então, Deus teve que pausar a edificação daquela Babilônia, daquele lixo, para tomar um povo para si. Por isso, irmãos, que Deus pausou ali naquele momento e logo em seguida vem Gênesis 12 e não vem por acaso. Porque Deus tinha que tomar um povo para si. Chamou Abraão. De Abraão chamou Isaac. De Isaac chamou Jacob. Vem as doze tribos. E ali desenrola todo o projeto de Deus, com as duas casas e tudo que vocês conhecem. Para tirar esse povo da grande Babilônia. Para depois ele permitir que a edificação da grande Babilônia seja retomada. Mas agora esse povo que ele tomou para si, ele vai fazer desse povo duas testemunhas. E vai enviar contra ela. Irmãos, isso é muito lindo. Sabe, isso é fantástico demais. E pode ver que a primeira vez que Deus chamou Abraão, ele falou. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. São todos ímpios. Abandona isso. Eu estou parafraseando. Abraão saiu de onde, irmãos? Ele saiu da Babilônia. É lá que ele estava. Deus tomou um povo para si, vai santificar esse povo. Vai ensinar esse povo e vai deixar um recado para esse povo. Lá em Isaías. Talvez em outros profetas, não sei. Mas em Isaías ele vai falar. Sai dela, povo meu. Para que vocês não sejam participantes das suas pragas. E vai enviar esse povo santificado contra ela. Vai ter testemunhas contra essa Babilônia. Deus achou a ela em grandes pecados. Por isso que ela vai ser morta a pedra. Porque por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra é confirmada. E é uma prostituta. Vai morrer a pedra. Para se cumprir as palavras do livro e da lei. Até que se cumpra todas as palavras de Deus. Está escrito lá em Apocalipse. Isso não é demais, irmãos. Então, não é à toa que você está lendo Apocalipse 11. E logo em seguida, vem o Apocalipse 12 com o chamado de Abraão. Entende? Então, vamos estudar isso, irmãos. Assista os links na descrição. Leiam tudo o que eu vou falar. Os estudos que vocês vão ver. Peguem isso e se firmem nisso. Porque isso vai fazer toda a diferença nesses tempos. Vocês precisam ler Apocalipse 18 e entender o que Deus está falando. Ele está falando da queda desse sistema. É claro. Não dá para falar tudo nesse vídeo. Eu já sei quais são as perguntas que vão surgir. Mas eu sei as respostas. Em outros vídeos eu vou falando isso. Leiam tudo o que Deus está mostrando para vocês em Apocalipse 18. Nós vamos estudar sobre isso. Mas se quiserem avançar, leiam. Vá em Ezequiel 26 e 27. É para lá que Deus está te mandando. Vá em Isaías 47 e 48. É para lá que Deus está te mandando. Vá em Jeremias 50 e 51. É para lá que Deus está te mandando. Vá no livro da lei. Nas referências que Deus vai mostrar em Apocalipse 18. Vá em Jeremias 25. É para lá que Deus está te mostrando. Deus está te enviando. Para você compreender. Pode ver que o que está sendo falado ali em Apocalipse 17. Deus acrescenta Apocalipse 18. Faz parte do que está em Apocalipse 15, irmãos. Eu nem vou começar a falar lá essa parte de Apocalipse 15. Porque tem tudo a ver com o que eu iniciei a falar esses dias. Lembra do cântico de Moisés? Foi só uma introdução. Deus me revelou parece que dez vezes mais. Desde aquele dia que eu gravei o vídeo. E aquele dia eu já estava espantado com o cântico. Irmãos, Deus abriu a porta da revelação. E vocês vão ver como isso é incrível. Está certo? Então, esse vídeo eu vou finalizar aqui. Não esqueçam. Assistam os vídeos. Comentem. E compartilhem esse vídeo. Também. Verifica a inscrição no canal. Sabe? Faça aí tudo o que tem que fazer para ajudar no canal. Está bom, irmãos? E aí as próximas novidades. A gente vai trabalhando nos vídeos que eu já vou começar a gravar um pouquinho amanhã. Mas lembra, eu vou fazer esses vídeos com mais excelência. Deus sabe como eu quero fazer esses vídeos. Não só dessa maneira. Deus sabe como eu quero apresentar esse material. Para que a gente... Para que isso alcance o mundo. Não é à toa que Deus está abrindo portas para todos os lados. Não só para as revelações da palavra, mas portas para eu ir para o Brasil. Está bom? Bom, é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz de Cristo. E vamos buscar isso daí. Está bom? Abandone aí o máximo que você puder. Dessas coisas. Dessa... Desse... Mundo de informações. Filmes, seriados. Sabe? O máximo que puder para isso. Comece os estudos com mais força. Isso é o que vai livrar você das coisas que vão vir nesse mundo. Está bom? Então é isso daí. Deus te abençoe.